Muita chuva no campo da FNS na disputa do terceiro lugar do Campeonato Pinheirense Sub-19. Em campo, foi uma chuva de gols também. A associação bateu o Maqui por 5x4 e levou o terceiro lugar da competição. Agora é o Sol que castiga a grande torcida do Quiola e Ribeirão, os finalistas do Sub-19. Tadeu Bujuna, Zacarias e José Nogueira trazem os finalistas. O objetivo aqui é formar novos atletas ao time do parque. Esse dia aqui está a lata dos jogadores, até porque não tem jogador só daqui de Pinheiro, tem de toda a região. E tu sabe, tu é um cara que faz esse trabalho aqui em Pinheiro. A gente defende esse trabalho, defende a Escolinha para que a gente tenha um Sub-19 forte. E não necessite buscar jogador fora ainda. Por exemplo, para esse ano aqui, vai ter que buscar jogador fora. Mas aí, este ano aqui já teve o Sub-19. Eu tenho certeza aí que o Filemon irá fazer aí todos os anos. Aí a gente vai ter jogador à altura para vestir a camisa do parque. E jogadores também nas Escolinhas daqui de Pinheiro, que esse é que é importante. É revelar jogador. O Ribeirão faz uma homenagem justa ao desportista Jota Silva, que ficou surpreso e levou a faixa para casa. Para dar como lembrança. Muito bacana a homenagem do Ribeirão do Meio para a minha pessoa. Você esperava receber essa homenagem? Eu fiquei surpreso quando eu cheguei que eu fui homenageado pelo time do Ribeirão. Sempre bom receber homenagem de vida, né? Com certeza, ao longo de quase 40 anos de rádio e de esporte, a gente receber homenagem dessa é muito importante. Conheçam agora os atletas do Quiola e do Ribeirão, que com muitos méritos chegaram à grande final do Campeonato Pinheirense, promovido pela Liga Pinheirense de Desportes. Isso, a primeira decisão dos campeonatos organizados pela Liga. A gente entende o regulamento, a tabela, os resultados apontaram no Ribeirão, que entrou até como convidado dessa competição. O Quiola, que já tem a tradição de chegar em finais, esperava que o atlético chegasse pela tradição, pela estrutura que tem hoje de organização no Escolinha. Mas futebol é assim mesmo, muitas vezes acontece o imprevisto. A banda do Bom Menino executou o hino nacional ao vivo. O Quiola ou o Ribeirão? Hoje vai sair o campeão. Uma expectativa muito boa, né? O nosso time que estava desacreditado na competição, que vai chegar na final, não mudou pelo título agora. É uma final importante, a gente veio batalhinha dele, comeu esse campeonato e conseguimos chegar na final. Agora vamos ver quem é a duas equipes melhor e vamos sair com o título, se Deus quiser. Esta é a última conversa e o pedido de proteção ao senhor, para que tudo dê certo. O Quiola tem um desfalque de Matheus Bruno, suspenso com dois cartões amarelos. A falta que o Matheus Bruno vai fazer para essa partida aí. Mas é um cara número 10 do time, vai consertar fazer muita falta, mas nós vamos batalhar até o último final. A bola rola para a grande decisão. A primeira chance do jogo é nesta falta cobrada pelo Meianeto. O Ribeirão é bem melhor, só que o goleiro Tchuka segura tudo. Quando o Ribeirão chega, Tchuka está lá de novo. Neto carrega sozinho o time do Ribeirão. E é com ele que o time de Pacas abre o marcador no último lance do primeiro tempo. Ribeirão 1 a 0. A barreira abriu e o Ribeirão chegou ao gol. Segundo tempo, Neto e Tchuka, agora melhor para o goleiro do time do Quiola. Ah, se não fosse Tchuka, seria goleada. O Ribeirão foi coroado por ter sido melhor durante todo o jogo. Alessandro marcou o Ribeirão campeão pinharesse sub-19-2. Quiola vice-campeão 0. É, foi uma grande perseverança minha, marcar um gol como aquele, não foi um gol bonito, né? Mas saímos com a vitória é o que é importante. Uma vitória 2 a 0 é magrinha para mim. Está de bom tamanho, campeão. Rapaz, é uma sensação muito boa ser campeão. Eu que cheguei agora de central, que eu jogava em central, cheguei agora. E ser campeão é um privilégio muito bom. Você acreditava desde o início que o time seria campeão? Rapaz, o time estava desacreditado. Todo mundo não estava confiando. Aí quando nós passei para a semifinal, aí vieram a torcida dar um apoio bem e nós somos campeão, graças a Deus. Para o Quiola só ficou a lamentação. O time tem que ajudar, mas é assim mesmo. Os caras saíram com o maior time que é a gente. Fazer o quê? A gente botou eles, botaram 1 a 0. O nosso time começou a atacar, atacar, se desesperou e pegou contra-ataque. Simples. Pegou o segundo gol. Sentimento de dever cumprido. Isso, vamos começar agora as nossas competições aí. Vamos começar as competições aí do 2017, a segunda, as competições que a gente já faz todos os anos. Depois, foi a vez da entrega das premiações ao terceiro colocado, vice-campeão e o grande campeão Ribeirão. É campeão! É campeão! É campeão!